Campeonato Brasileiro Série D, diante da torcida, o Esporte Clube Democrata venceu a equipe carioca do Resende por 2 a 0. Ingresso na mão, camisa da Pantera, cor de raça no peito. É hora do reencontro entre o apaixonado e a paixão. O Democrata tá na Série D, tá evoluindo, tá indo mais longe, já tá classificado pra outra fase e tal. Aí deu um estalo, eu tava em casa ontem e falei, não, vou pra Valadares, vou rever meus amigos. Fui no bairro São Pedro lá, encontrei alguns amigos, tem uns aí. Falei, se apareceu, não sei o que, eu falei, vou lá ver o Democrata. É uma paixão que não morre, eu acompanho pelas redes sociais e aquela ansiedade, sabe? O time Fluminense chegou primeiro com este chute de Giovani, mas a bola passou pelo lado esquerdo sem assustar o goleiro Gleicom. Mas a jogada que conquistou mesmo no primeiro tempo foi esse ensaio na cobrança de bola parada. Luan ou Nael? Quem vai? Vai Luan! A sorte caminhou com a bola e a direção foi o fundo do gol. 1 a 0 Pantera. Se o tempo passava, o brilho do Luan, ah, esse não. Ele invadiu a área na velocidade e cruzou forte para trás. Uma dose de categoria e dá-lhe um toque de letra. Mais precisamente G, de Golderson. E a bola na rede para o segundo do Democrata. Os primeiros 45 minutos terminaram assim. Será que o Ronaldo, aquele torcedor viajante, ficou feliz? Bora conferir. Era essa a festa para o segundo tempo. E ele veio. O Rezende chegou primeiro, com Emerson pela esquerda. Só que o Bandeirinha flagrou o impedimento na jogada. Daí em diante, o ritmo caiu, com paralisações para atendimento médico e substituições. Aos 22 minutos, uma cena lamentável. O lateral esquerdo, Douglas, do Rezende, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Ele não aceitou a decisão do árbitro e precisou ser contido pelos companheiros. Foi necessária a presença da polícia militar em campo para que o atleta deixasse o gramado. Minutos antes do jogo acabar, ainda deu tempo do goleiro Gleico mostrar a que veio e fazer esta defesa. E do Rezende ter uma última tentativa em cobrança de escanteio. Mas não teve jeito. A noite terminou com celebração no estádio José Mamu de Abas. E nós temos um jogo contra o Santo André agora, lá em São Paulo, onde nós vamos ver quem é que vai ter condição, como é que vai estar a situação. A gente não vai deixar de fazer o nosso trabalho. Nós estamos classificados, estamos. Mas o objetivo grande desse jogo é dar ritmo para quem precisa pegar ritmo. Tem jogadores chegando, tem dois aqui, eu não sei se foram apresentados para vocês ou não. É uma situação que eles vão apresentar. Tem mais um chegando agora de madrugada. O lateral direito Luan, destaque do jogo, foi a entrevista coletiva. E não segurou a emoção diante da maravilha de noite de segunda-feira que viveu. Estou muito feliz, é isso. A gente conversou muito, venho trabalhando muito. Ontem no treino, eu fiz um gol desse jeito e hoje fui feliz de novo. Treino, treino é jogo. Agora, a gente sabe que revisitar o passado pode ser arriscado demais. No entanto, essa visitinha aqui vale a pena. Obrigado. Obrigado.